Abertura Teu beijo é tão bom, tão bom Estou mais com a palma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, quer você aqui Nem tentei entender, foi você quem quis aqui Teu cheio me sinto, teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz que eu estou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom 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 Teu beijo é tão bom, tão bom